Como surgiu e quem criou o marketing? Uma das perguntas mais feitas no Google sobre marketing. Vou te dar a resposta agora. Se você perguntar para o Google o que é marketing, como surgiu, quem criou, inevitavelmente você vai ter lá como primeiros resultados esses blogs mais conhecidos, esses sites mais conhecidos. E quase sempre a resposta vai ser mais ou menos na linha de porque o marketing surgiu na década de 50 e quem criou foi exclusivamente ou principalmente o Kotler. As duas afirmações, que é o que reza, o que prega, melhor dizendo, o senso comum na internet, elas estão completamente equivocadas. O Kotler, por exemplo, ele teve várias importâncias em marketing, certamente não criar o marketing. Então o marketing, eu posso dizer que ele vem desde que o mundo é mundo. Existem, inclusive, registros de pessoas sérias que pesquisam, que estudam isso. Já passei lá nas minhas leituras estratégicas, procura no Instagram, hashtag leituraestratégica Nino. Já passei artigos um pouco sobre esse passado. Então tem estudiosos que veem marketing em texto bíblico, em jogos de gladiadores, nos filósofos, traços de coisas que hoje são discutidas, são debatidas, são importantes para marketing. Comportamento do consumidor, ética, como lidar com o concorrente, nesses anos, antes da era comum, antes de Cristo, como você preferir. E é claro que desde então vem se formalizando cada vez mais e a gente chama todo esse período, antes do que foi a formalização do marketing, como conhecemos hoje, essa espécie de pré-história, como o estudo das práticas de marketing. Depois tem o estudo do pensamento de marketing, quando o marketing foi formalizado. E isso se atribui, vamos dizer, no senso mais comum, discutido aí na academia, desde 1902. Tem gente que mostra isso um pouco antes, uns 20, 30 anos antes, que já haviam claros conceitos muito bem estruturados de marketing sendo ensinados, sendo disseminados em universidades e em cursos. Mas o que é mais comum aceita em 1902, com uma série de cursos lá nos Estados Unidos, inicialmente sem se chamar marketing, com problemas relacionados à distribuição de produtos, de gestão de estoque, fazer o produto chegar no consumidor, um foco levemente mais comercial e econômico, às vezes em curso de comércio ou em curso de economia, que não se chamavam marketing, mas já eram de marketing. Então, desde 1902, mais de 100 anos, você já tem a história do marketing. A gente chama de história do pensamento de marketing. Então, o marketing se originou, você pode dizer, dessas duas formas. Ou desde que o mundo é mundo com as práticas de marketing, ou formalizado como marketing, desde 1902. E uma curiosidade é que em 1911, para alguns autores, 1906 para outros, é quando você tem a palavra marketing sendo usada como um substantivo, exatamente como a gente usa hoje em dia. Então, tem 100 anos isso. Muitas pessoas entendem que nasceu ali na década de 50, também por um motivo bastante compreensível. porque o comércio se estruturou e se formalizou com grandes empresas multinacionais, com supermercados nos principais polos do mundo. Então, isso explodiu ao longo dessa década. Mas já estava muito evoluído o marketing, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Essa época, entretanto, quando ficou mais formalizado no Brasil, quando ficou um pouco mais formalizado em Portugal, Portugal foi uns 20 e poucos anos depois. Então, é por isso que tem esse conhecimento, esse senso comum que o marketing começou lá. E você tem umas grandes estrelas, né? Você tem Kotler, Drucker, etc, etc, né? O McCarty. Então, tem umas grandes estrelas também dessa época que fazem a gente pensar que o marketing nasceu aí. Você sabe agora que não nasceu. E quem criou o marketing? Então, o marketing, não dá para dizer que foi um fulano que criou. Existem vários avós do marketing, né? Então, os avós do marketing que foram esses primeiros estudiosos. Na escola da Pensilvânia, na escola de Wisconsin, Michigan, Colômbia, Harvard, claro, desde 1911 Harvard, por exemplo. Então, esses centros foram os criadores, os avós do marketing. O Kotler, talvez, aí muito mais recentemente, 50, a partir da década de 60, talvez seja um dos pais do marketing. E ele foi, obviamente, continua sendo uma pessoa muito importante. Normalmente, o pensamento, a ignorância comum, o senso ignorante comum, faz nos pensar que Kotler que criou, porque ele é uma das grandes celebridades do marketing. Entretanto, o Kotler passou a virar o Kotler mais especificamente no final da década de 60. Ele já era um acadêmico respeitado, mas ele era um entre tantos acadêmicos respeitados. Na década de 60, numa sequência de três artigos, ele publicou artigos que realmente foram muito importantes para o marketing, começando com o Broadening the Concept of Marketing, ampliando o conceito de marketing. O pouco antes, ele já tinha feito lá os livros dele, e, obviamente, depois, em âmbito mundial, foi disseminado por ele ter tido um grande talento em trabalhar o marketing de maneira didática. Então, os livros, Administração de Marketing, Princípios de Marketing, dois que ele tem, tem esse mérito inegável de ser uma maneira didática que ajudou a espalhar o marketing pelo mundo, que também tem consequências ruins, obviamente, isso e o Kotler tem várias críticas de acadêmicos, algumas eu acho bastante bem fundamentadas, outros talvez eu não concorde, tantas outras, certamente eu não conheço. Então, ele teve essa importância e não foi o pai do marketing. Você pode ter o criador do marketing, é um dos pais. Depois, você tem outras áreas que também tem seus pais, vamos dizer assim, marketing de relacionamento, por exemplo, com Gomeson, marketing de serviço, por exemplo, com Christian Grunhoz, ambos da Escola Nórdica, o Grunhoz da Finlândia, uma grande universidade, uma grande escola. Então, é importante que você saiba minimamente, aqui a gente falou rápido, um pouco desse background, como é que nasceu e quem são alguns dos fundadores, para que você não cometa mais essas gafes de achar que o marketing começou na década de 50 e que o Kotler foi quem criou o marketing. Um breve parêntese, podemos falar de outro vídeo também, não foi o Kotler que criou os quatro P's, na verdade, ele não criou nenhum P, ele tentou criar dois e foi rapidamente rechaçado academicamente, a coisa não foi para frente e não foi ele, foi um cara chamado MacArthur da década de 60 e começou a se tratar isso na década de 30, o que foi virar os quatro P's, começou na década de 30. Eu posso falar disso no outro vídeo, tá bem? Espero que tenha gostado dessa curiosidade aí, que apesar de ser uma curiosidade, ela vai já distanciar você daquela massa que pensa que o marketing começou nos anos 50 e quem criou foi o Kotler. Então já se destaca desse pessoal e, claro, se você procurar nas fontes certas, particularmente com algumas ressalvas, nesse caso, a Wikipedia em inglês é até ligeiramente interessante se você quer ler um pouco mais sobre esse tema. E como eu falei, eu falo várias vezes sobre isso, tenho artigos que eu publiquei, não eu, Nino, eu divulguei lá no Instagram, hashtag leitura estratégica Nino. Fica à vontade para pesquisar mais e até o próximo vídeo. Fica à vontade para pesquisar mais e até o próximo vídeo.